Aê DJ Magro, fala pra esses comédia não copiar não Só sei, só sei pensar nessa puta, a jata de parafala Só sei pensar nessa puta, a jata de parafala Toma, 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 toma Essa dica de metal Toma, 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 toma Essa dica de metal Aê DJ Magro Hoje ela sabe que a noite promete, e meu pirô tá virando teu vício Ela vem da Marconi, rapé, só pra fuder comigo Ela vem do Elipa, até, só pra fuder comigo Ela vem da 17, rapé, só pra fuder comigo Só pra fuder comigo Só pra fuder comigo Só pra fuder comigo Só pra fudir comigo Aê DJ Magro, fala pra esses comércio já não copiar não Só sei, só sei pensar nessa puta, a jata de parafala Só sei pensar nessa puta, a jata de parafala Toma essa bala só, toma, 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 toma Essa dica de metal Toma essa bala só, toma, essa dica de metal Toma essa bala só, toma, essa dica de metal Toma essa bala só, toma, essa dica de metal Hoje ela sabe que a noite promete, e meu pirô tá virando teu vício Ela vem da Marconi, rapé, só pra fudir comigo Ela vem do Elipo, rapé, só pra fudir comigo Ela vem da 17, rapé, só pra fudir comigo 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 Tchau, tchau.